Nos versículos 1 a 6, encontramos leis sobre danos e roubo de propriedade. Um ladrão tinha que fazer a restituição completa do que ele havia roubado. O montante dependia da natureza do roubo. Se o ladrão fosse morto forçando uma casa à noite, aquele que o matasse não seria culpado. Ele não tinha como saber se o motivo era roubo ou assassinato. Mas, se o ladrão fosse morto de dia, aquele que o matasse seria culpado. Nos versículos 7 a 15, temos leis sobre fraude. Os versos 7, 8 e 9 lidam com o roubo de prata ou joias que uma pessoa deixara sob os cuidados de outra. Aquele que roubou tinha que pagar o dobro. Se o ladrão não fosse encontrado, aquele que cuidava do dinheiro teria que comparecer perante os juízes para determinar se ele era culpado. Em qualquer caso, havendo quebra de confiança, os juízes determinariam quem era o culpado, o acusado ou acusador, e em seguida exigia-se o pagamento em dobro. Nos versos 16 e 17, existem leis sobre sedução. Se alguém enganasse uma empregada solteira para cometer pecado com ela, essa pessoa se casaria com ela e pagaria o dote. Se seu pai não quisesse dar a mulher em casamento, ele ainda era obrigado a pagar o preço do dote ao pai, já que a possibilidade de que sua filha pudesse se casar tinha sido muito reduzida. Finalmente, eu chamo sua atenção para o versículo 31. Como povo de Deus, os israelitas deveriam se diferenciar dos outros povos. O texto diz, vocês serão homens santos para mim. Um dos sinais dessa honrosa diferença é estabelecido em um detalhe da sua dieta. Não coma carne destruída por feras. Não só porque isso era algo que não traria saúde, aliás, era muito ruim para a saúde, mas também porque era mesquinho, era infeliz comer restos de animais selvagens. Esses cuidados, amigos, revelam algo precioso. Deus quer nos proteger de qualquer atividade que não esteja de acordo com os planos que ele tem para nós. Os filhos e filhas do rei devem viver como o rei vive. Deus e a sua palavra, os seus ensinamentos, são o nosso ponto de referência. Pense nisso com carinho. Bênçãos para você.